Amarelo aqui, tá? Ih! É o Molina? Não. É expulso. Tá expulso, hein? Molina expulso. Tá lá. Flamengo com um a mais no segundo tempo inteiro. Inteiro. Ó. E ele dá um rapa merecido. Merecido. Muito burro, né? Ele deu um rapa no Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi dar aquela travada ali numa corrida. E ele passou junto e deu um rapa. Cara, o Barcelona também teve um expulso por muita infantilidade contra o Fluminense no jogo de ida. Agora o Flamengo, prato cheio aí pro Flamengo, hein? Prato cheio demais agora. Cara, o Flamengo vai acelerar brabo pra fechar o jogo hoje, hein? Flamengo vai pra matar hoje, hein? Esse segundo tempo aí pode ser bom pra apostar, hein? Eu acho que o Flamengo vai acelerar pra matar o jogo, hein? Pra fazer quatro. Flamengo com um a mais. Vai começar a fuzilar. O que que temos de odds aqui do Flamengo? É, vitória, obviamente, né? Não paga nada. É, mais um gol do Flamengo. 1 e 22. Rapaz. Ó, Flamengo vai marcar o próximo gol. Tá 1 e 36. Que isso, cara? Flamengo pegar mais três escanteiros... Quatro escanteiros no jogo. 2 e 22. Ah, mas aí eu também não... Tiveram quatro no primeiro tempo, né? Flamengo não vai sofrer agora, né? Esse 1 e 36 aí é bom, hein? Próximo gol do Flamengo, 1 e 36. Que que vocês acham? Tá boa. Eu acho que eu vou entrar nesse, hein? Nossa. Dá pra entrar mais pesadinho, né? É. É, vai subir só com um passar do tempo, né? Mas, olha, 3 a 0 o Flamengo faz. Não é possível, cara. O Flamengo vai amassar agora. Amassar no sentido de oportunidades criadas, né? Então só não... Zica não. Ué, mas é o desenho do jogo, né? Não tem zica nessa, pô. Uma menos. Tá maluco. Eu acho que vai bater tudo agora. Gol escanteio. Ó, caiu pra 1 e 35. Outro odd interessante aqui é a equipe com mais... Mais canteios. No momento, o Barcelona tá com 2 a mais, 3 a 1 e tá 2,67. Cara... Pro Flamengo virar. É, interessante essa aí também, hein? Pô, mais 13 canteios? O problema é se der empate ali, né? Cara, eu não vejo o Barcelona agora... Avançando, porque... Ele vai correr o risco... Ele tomou gol de contra-ataque já. Se o Barcelona der uma avançada, tá fudido. É ótima notícia pro Flamengo. O Flamengo vai engolir aí no segundo tempo. Eu vou entrar na 2 escanteios, leve, e vou entrar na do gol. A 2 escanteios eu vou entrar agora. Vai entrar na 2,60 ou na... Do 4? 2,67. Isso aí. Se bem que... Eu achei muito boa essa odd. Né? Só o Flamengo conseguir 3 escanteios a mais que o Barcelona no segundo tempo. Não tem chance de conseguir isso, não? Tem demais, pô. Mas olha, pela odd 2,67, tá muito boa. Eu acho que eu vou largar um cascada aqui. O que vocês acham? Boa, eu vou entrar nessa aí também. No caso, o Flamengo tem mais 3 escanteios. É... Considerando que o Barcelona não vai conseguir ter escanteio. Salve, Igor Maciel. Dá pra entrar com tranquilidade. Então, vou largar aqui... Vão pesado? Não. Pesado acho que... Bom, é que tem um motivo pra essa odd estar tão alta aí também, né? Vai que isso geralmente não ocorre. Então eu vou largar aqui, vai. R$158,00 os quebradinhos aqui, vai. Larguei. Larguei. E aí, a do gol, a gente acompanha. R$1,35,00, tá? Se aumentar um pouquinho, a gente vê como volta o segundo tempo. E vai pesado. Puta que pariu. Escanteio pro Barcelona. Puta que pariu. Aí não. Ai, ai, meu Deus do céu. Escanteio pro Barcelona. Só falta sair o gol dos caras, né? Bate, rebate. Cabeçada. Chute. Caralho! Fudeu. Mais um. Defesaça do Diego Alves, mano. Puta que pariu. Me fudi nos escanteios. Tomei no cu bonito. Atenção. Ainda dá, ainda dá. Tomei no cu bonito. Caralho. Faltam de sorte também, né? Porra. Tiveram três escanteios no jogo e no primeiro um minuto, dois, cara. Defesaça do Diego Alves, hein? Ó, ih! Vitinho sobrou. Puta que pariu. Olha a chance que o Vitinho perdeu. É. Cara. Flamengo, mais um gol. Vamos lá. Flamengo, mais um gol. 1 em 29. Vamos botar uma meta? Quando bater 1 em 40, a gente entra? Pode ser? Acho uma boa, né? Flamengo não vai terminar esse jogo 2x0 nem fudendo. Não, tem. Eu acho que faz até mais uns dois, tá? Ó, Flamengo no ataque, Gabigol. Escanteio. Vamos, Flamengo! Vem me dar dinheiro, vamos, Flamengo! Gabigol tava sem ângulo, né? A gente se vende fácil, né? É, vende fácil. Por dinheiro? Como não, né? Por dinheiro? Como não? Como não? Mais um gol, 1 em 40. Podemos entrar? 1 em 42. Justo? Eu acho que é uma boa hora. Inclusive? Tira! Vou entrar, hein? Tá com a cara de que vai sair já, já, inclusive. 1 em 40. Vamos entrar com quanto aqui? Eu tô afim de ser violento. Ih, fechou o mercado. Se você demorar muito... É, exato. Fudeu. Eu ia falar isso. Tô achando que se você demorar muito... Não, não saiu o gol. Mas foi muito próximo. Nossa. Caralho! Bola pro Bruno Henrique. Um zagueiro entrou de carrinho de bunda. Meu Deus do céu. Quanto será que eu ponho... Eu tava assim, põe logo. Põe logo. Vou botar, vou botar. Tava 1 em 42. Foda-se. Tava com muita cara de que ia sair. Pô, tem um dinheiro pesado aqui. É isso aí. É isso aí que vocês viram. Não, eu não vi. Peraí. Ai, peguei 1 em 40. Meu Deus, Canedo. Ah, isso aí é confiança. Confiança. Ai. Vou botar todo mundo pra sofrer junto agora. Meu Deus do céu. Ah, mentira que foi escanteio pro Barcelona. É, eu não queria dar uma notícia. É, eu também não. Eu não queria ser o responsável por isso. É. Não queria ser eu a dar uma notícia. Ai, meu Deus. Voltamos a estaca zero, né? Três escanteios pro Barcelona agora. Essa aí a gente vai tomar. Ai, meu Deus do céu. Olha essa recuada. Puta que pariu, cara. Eu já assumi o Red aqui, né? Já deu ruim, né? Correto? É, o do escanteio eu acho que você já tá meio zoado, né? Não tem muito... Tem que recuperar no do gol, né? É, não. Pelo amor de Deus, né? Um golzinho aí. Os caras estão de brincadeira. Estão trocando a bola na velocidade... Ó! Bola, gol, pô, Gabigol! Puta que pariu. Vive um drama, Vitor Canedo! Ó, contra-ataque, hein? É agora, Flamengo. Vamos! Gabigol passou na direita ali. O André... Puta, que bola horrorosa. É o Mateuzinho, né? Tá tudo no louro no Flamengo. É... Tá difícil de saber quem são. Ganha o escanteio, ganha o escanteio, ganha o escanteio, porra! Ah, vai tomar no cu, porra! Burro pra caralho! Porra! Porra, o cara tá protegendo... O último toque foi do cara e tu tá protegendo a bola pra sair? Pra tu ganhar tempo? Porra! O melhor das apostas é que todo mundo vira torcedor, né? Qualquer jogo. Pô, isso aí foi muita burrice, cara. Só chuta em cima dele, porra! É uma maneira de você também ganhar tempo, cara. Pô, caralho! Aí, ó. Aí, ó. Canto? Acabou de chegar, já tá te ajudando, né? Boa! Vamos, Michael! Mais dois pro Flamengo, hein? Cinco a seis. Mais dois escanteios pro Flamengo até o fim do jogo. Vamos! Mais nenhum pro Barcelona, né? Não, nenhum. Vai entrar o Pedro. Pô, vai tirar o Gabigol? Cara, pior é que se sair o escanteio, eu não recupero o gol, né? Eu tomo um head violento no gol. Tem que sair o gol, na verdade. Pode comemorar. Escanteio? Ou gol? Escanteio? Escanteio. Mais um! Mais um! Mais um escanteio! Mais um escanteio! Mais um! Queremos só mais um! Xael tá te salvando, hein? Mais um escanteio para o Flamengo no jogo! Só mais um! É tudo que eu quero! Agora vai sair o escanteio. Logo no escanteio já vai sair um outro, já. Ih, vai rolar cartãozinho. Ai, olha se... Pô, Gabigol! Deve ser o Gabigol! Chato esse juiz, hein? Porra! Não é o Gabigol, acho que ela é o Pereira. Eu acho que ele deu um murro no gogó do rapaz. Ah, olha, ele vai passar o replay agora. Nossa! Expulso! Hum! Deu uma cotovelada no queixo do cara. Que infantilidade! Que infantilidade do Léo Pereira! Aí fora! Expulso! Expulsou! Burro pra caralho! Muito burro! Não precisou nem de vários. Isso viu ali. Muito burro! Nossa, mas ele deu bem dada no cara, inclusive, hein? Pelo amor de Deus. Muito burro, né? Ele deu na frente do juiz. Ele deu e virou pro juiz com a mão aberta ainda. E ele tava olhando tudo, o juiz. O juiz tava olhando tudo. É muito burro, né, cara? Cara, como é que pode ser tão burro um jogador assim, cara? Com o VAR, com o VAR na cara do juiz. A bola não tava nem no alto ainda. O juiz tava olhando pra área. Puta que pariu, irmão. Muito burro! Vai sair o escanteio primeiro, pra depois sair o gol na compra do segundo. No segundo escanteio. É perfeito, perfeito. É isso. Perfeito! Gabarito! Cinco de acréscimo só! Porra, tá de sacanagem, cinco de acréscimo. Só aí levou três. Incompensou nesse, é. Porra, tá de brincadeira, tá de brincadeira, tá de brincadeira. Toca aí no Michel, vai ganhar tempo então, aí tu ganha mais um escanteio, porra. Cara, eu acho que foi a lateral do lado da bandeira, tá? É. Não, foi escanteio. Não, foi escanteio. Vamos! 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 Agora não jogou, né? Bateu, já foi, hein? Ó, Michel. Ah, Michel! Porra! Mas bateu. Escanteio, bateu. Escanteio, ódio, bateu. E tava oito, hein? Chegou a tá oito. Pelo menos diminuiu o seu preju, né? Não foi assim... E aí, encerra agora com 65 reais? Não, né? Vai que... Aí eu me mato, né? Não, é. Vai que saiu o gol agora. Tá no... Ah, falta no Willian Arão, porra. Aí a bola vai ser jogada na área. É muito drama, né, cara? Viu de um drama. Não dá pra encerrar, não dá pra encerrar. Viu de um drama aí. Viu de um... Pô, é o maldito momento que eu resolvi apostar no gol. Vai se criando. 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 Barcelona com a bola. É bom que o Barcelona tenta fazer um gol agora, que ele percebe. Hum! Tô com uma mais. Vou pro ataque. Aí o Flá vai lá e dá a picada da cobra no contra-ataque. Ah, cara, assim, o gol, foda-se, né? É. Pior que a gente faz a leitura do escanteio e o gol vai muito no impulso e aí a gente se fode. Impressionante isso, né? Mas o gol também era muito claro, né? É, né? Pra sair, né? Inclusive, a gente ia apostar na hora da grande chance do Bruno Henrique. Acabou o jogo. Bateu o canto, tomamos no gol. Bateu o canto, tomamos no gol. Tem que ser a falar outra coisa. Eu também. Eu também. Eu também. É. Enfim, bateu o escanteio. Pelo menos o escanteio foi, rapaziada. É, já dá uma minimizada, né? Pelo menos no... É, consegui perder dinheiro nesse jogo, né? Obrigado, Flamengo. Pelo menos o escanteio foi, rapaziada. Eu também. Obrigado.